Um dia eu chego lá, boa noite, a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, você está animado nessa noite? Essa é uma noite especial, fico feliz de reunir aqui junto com a Rede Zoio, cadê a galera da Rede Zoio, essa rede maravilhosa, a galera da Rede Awake, Rede Dinos, Rede Ágape, tem a galera toda reunida, e a Igreja Batista Central, você que nos visita, seja muito bem-vindo, você reparou que essa é uma noite especial? É uma noite especial, mas não faz, o que faz essa noite especial, não faz de ter essa decoração, fica muito legal, mas não é essa decoração que deixa essa noite especial, não é essas luzes aqui, ou até mesmo essa dança, uma salva de palmas para a Carol. Apesar de embelezar a noite, não é essa dança, que deixa esse momento e essa noite especial? Essa noite é especial, porque Deus está nesse lugar, eu não sei se você consegue perceber, mas Ele está aqui, a Palavra de Deus nos garante, que quando dois ou mais, se reúnem no nome de Jesus, Ele se faz presente, eu quero mais uma vez te dizer, Deus está nesse lugar, Ele está aqui, e quando Deus está num lugar, quando Deus está num lugar, em que Ele é esperado, quando Deus está num lugar, onde Ele é invocado, muito mais do que a presença dEle, a manifestação da sua presença. Tem várias formas de Deus se manifestar, várias formas, e uma das formas especiais de Deus se manifestar, é através de um milagre. Você já viu um milagre? Você já testemunhou um milagre? Deixa eu ver se tem alguém aqui que já viu um milagre. Já viu um milagre? Para quem não viu, pode dar uma olhadinha aqui para frente, e reparar bem, muito prazer, eu sou um milagre. Existem vários tipos de milagre, e para mim, o maior de todos os milagres, acredite se quiser, mas não é um cego ver, ainda que seja um grande milagre. Não é um mudo falar, ou um paralítico andar. O maior milagre, é uma vida transformada. O maior milagre, é quando um 180 graus, acontece na vida de uma pessoa. Talvez uma pessoa, egoísta. Você já viu aquele pessoal que dá tchau, assim, de mão fechada? Não abre a mão nem para dar tchau? De repente, você torna uma pessoa, generosa. Uma pessoa que vive na base da mentira. De dez palavras, doze, são mentiras. De repente, você torna uma pessoa que fala a verdade. Uma pessoa vazia, você torna uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa sem direção, sem propósito, você torna uma pessoa com propósito. Uma pessoa que não tinha sentido, torna uma pessoa realizada. Esse é o maior milagre que acontece. É um 180 graus. É uma vida transformada. E eu creio que Deus, presente nesse lugar, o que Ele mais quer fazer, é operar uma onda de 180 graus aqui. Esse é o nosso tema. Está bem claro. Está escrito ali em cima, vire o jogo da sua vida. E talvez a pergunta que fica aqui no ar, é, isso é para mim? Está falando é comigo? Será que eu devo virar o jogo da minha vida? Será que isso é para mim? Talvez seja essa a sua pergunta. E para te ajudar, a responder essa pergunta. Se esses 180 graus é para você, se é para você virar o jogo da sua vida, eu gostaria que você considerasse as duas coisas. Primeira coisa que você precisa considerar, é o nosso Deus. Deus é real. Ele é o criador do céu e da terra. Ele é o criador do homem e criador da mulher. E é aquele que cria o homem e a mulher com um propósito, para viver com ele, para relacionar com ele. Aquele que cria cada um com um destino aqui na terra e que tem planos de paz, como diz a Bíblia. Planos de nos fazer prosperar, de sermos bem sucedidos. A vontade dele, como diz em Romanos capítulo 12, no verso 2, é boa, perfeita e agradável. E como diz em Efésios capítulo 3, ele é poderoso para fazer, infinitamente mais. do que aquilo que pedimos ou pensamos. Considere o nosso Deus. Um Deus que te ama. Um Deus que tem planos para a sua vida. Um Deus que muito mais do que seu amigo ele quer ser, ele quer morar com você, ele quer viver com você, ele quer conduzir a sua vida. Considere Deus. em segundo lugar, considere também a sua vida. Para para pensar na sua vida. E considerando Deus, para para avaliar, em qual direção você está em relação a Deus. você está virado diante de Deus, e adora a Deus, e conversa com Deus, e relaciona com Ele, e vive nessa amizade gostosa, e escuta a sua palavra, e segue o seu caminho, e obedece a Ele, e desfruta do amor dEle, da paz que Ele dá, da plenitude que Ele tem para nós. você está virado diante dEle, o contempla, o consulta, ou você está virado, em outra direção, de costas para Deus. Esse 180 graus é para você? Sabe aquela entrada ali de fora, que talvez alguns até assustam, e olha, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Que na verdade representa um caos, representa a realidade, de milhões, e milhões, de pessoas no nosso mundo, no nosso Brasil, e aqui mesmo na nossa cidade. A realidade é que nós vivemos, em um mundo, que necessita, desesperadamente, de um 180 graus. E talvez, você veio aqui nessa noite, porque Deus está te chamando, para também dar uma virada, de 180 graus na sua vida. Para não viver uma vida, de costas para Deus, mas viver uma vida, seguindo, cumprindo, tudo aquilo que Deus tem para você. Relacionando com Ele, desfrutando de tudo aquilo, que Ele tem para te oferecer. para te inspirar, e você avaliar, se essa decisão, é a decisão que você tem que tomar. Eu quero te dizer, três implicações, de viver uma vida, virar de costas para Deus. De viver uma vida, independente de Deus. De viver uma vida, seguindo o seu próprio caminho, seguindo a sua própria direção. Quero te dizer, que uma vida, virado de costas para Deus, é uma vida, vazia. Deus não nos criou, para vivermos vazios. Deus não nos criou, para vivermos o tempo inteiro, precisando de alguma coisa, necessitando de alguma coisa. Por quê? Porque Ele, ao criar o homem e a mulher, colocou nele, a plenitude dele, a vida dele. Mas, uma vez que o ser humano, virou de costas para Deus, a presença de Deus, que residia no homem, no ser humano, morava no homem, e Ele era pleno, de repente, o ser humano, se torna um ser, vazio. sem Deus. A realidade, é que todos nós, nós somos, a casa de Deus. Um recipiente, para que Ele possa morar. E uma vida, virada de costas para Deus, é uma vida, sem a presença de Deus. Vazio. Qualquer pessoa, que está de costas para Deus, talvez não perceba, que o que mais, precisa é de Deus. mas percebe, que está faltando alguma coisa. Nunca está satisfeito, está sempre precisando, de alguma coisa, e todas as conquistas, que tem, parece que são insuficientes. Se ele passa de ano, ele reclama, porque, pô, ainda não conquistei, aquilo que eu queria. Se ele forma, e entra na faculdade, ele acha que ali, quando ele entrar na faculdade, pronto, agora sim, eu vou estar satisfeito. Sempre lutou, sempre batalhou, para entrar na faculdade, mas quando ele entra, não chegou lá. Parece que está faltando alguma coisa. E aí, ele sonha com a namorada. Pensa na namorada, a menina, pensa no namorado, e é só começar a namorar, parece que está faltando alguma coisa. Nunca está satisfeito. Nunca. É uma pessoa vazia. Falta alguma coisa. E como se não bastasse, começa a procurar alguma forma, de preencher esse vazio. Percebe que falta alguma coisa, então tenta. E busca dentro de casa, nos pais, talvez, uma forma, de que os pais, possam suprir aquele vazio. Suprir aquela necessidade, tenta, e pede, implore, reclame. Meus pais, não me dão atenção, não está suficiente, não me levou para sair, não me deu um dinheiro, não me deu uma mesada, não pagou meu negócio. está sempre insatisfeito, e começa a culpar os pais, por esse vazio que sente. Começa a culpar, e buscar nas pessoas, uma forma de satisfazer esse vazio. Só que nunca está satisfeito. E começa a tentar de outras formas. Alguns tentam nas drogas, na bebida, uma garrafa de cerveja não dá, vai duas, três, quatro, agora é vodka, vodka não deu, me dá o risco, o risco não foi suficiente, eu entro para a cachaça. Está sempre buscando. Uma forma de completar, uma forma de satisfazer. Talvez sente até uma alegria momentânea, quando fuma um baseado, mas logo que apaga, percebe que está faltando alguma coisa, dá vontade de fumar outro. Cheira cocaína, tenta, busca nas drogas. Percebe que não dá, busca no sexo. Não deu com, o homem não conseguiu se satisfazer com a mulher, então vou tentar com duas. Não deu, vou tentar com outro homem. E vai tentando, é uma busca sem fim, em tentar satisfazer o vazio. Alguns tentam com grana, já viu? E dizem, o dia que eu for rico, a minha vida vai melhorar. É só eu ter dinheiro. O meu problema é só dinheiro. O dia que eu tiver, pronto, aí eu vou resolver. Talvez pode até ter um dia, mas vai perceber que não é suficiente. Uma vida virada de costas para Deus, é uma vida vazia. Por quê? Porque o vazio que nós temos, é exatamente do tamanho de Deus. Ao virar para Deus, ao dar esses 180 graus, e contemplar Deus, e relacionar com Deus, e entregar a vida para Deus, e receber na sua vida, e de repente você começa a perceber, que você não precisa de nada mais momentâneo para te satisfazer. quando você está de costas para Deus, não falta apenas um pedaço da sua vida, falta a parte mais importante da sua vida. Uma vida de costas para Deus, eu começo a pensar, e costumo a dizer, que é como, uma luva, sem a mão dentro da luva. A luva, ela é a imagem, e semelhança da mão, concorda comigo? Ela foi criada, para conter a mão. Quando a mão não está na luva, ela tem todo o potencial, para expressar e representar a mão. mas não dá. É só um pedaço de pano. E se você colocar qualquer outra coisa dentro dessa luva, talvez um baseado lá dentro, não vai resolver. Talvez uma garrafa de cerveja, também não vai resolver. Qualquer coisa que você colocar, não vai preencher. Porque a única coisa que preenche, é a mão. É o conteúdo. Uma vida de costas para Deus. Sem dúvida, é uma vida vazia, é uma vida sem Deus. Segundo lugar, uma vida de costas para Deus, é uma vida sem sentido, e uma vida sem propósito. Talvez você possa dizer, não Léo, eu estou vivendo a minha vida independente de Deus, e eu até conquistei algumas coisas, e eu digo, sem dúvida, uma vida de costas para Deus, você pode até conquistar algumas coisas. Você pode passar em uma faculdade, você pode conquistar um bom emprego, você pode ter um bom salário, pode arrumar uma namorada, mas em todo o tempo, uma pergunta vai ficar martelando a sua cabeça, e martelando o seu coração. Qual é o propósito da minha vida? Qual é o sentido da minha existência? Por que eu nasci? Tudo que foi criado, tem um propósito. E se você quer descobrir o propósito, por exemplo, de um skate, ou de qualquer coisa que foi criada, tem uma forma muito clara de você descobrir o propósito. Aliás, duas. Uma, perguntando para o Criador. Segunda forma, lendo o manual daquilo que foi criado. A Bíblia diz, em Salmo 139, pois você pode abrir esse salmo, tão lindo e maravilhoso. Ele diz que Ele te criou, que Ele te planejou, e você foi formado de um modo especial. Alguns pensam que não foram planejados pelos pais. Ou alguns até foram muito bem planejados pelos pais, mas independente disso, eu quero te dizer que você foi criado, e planejado por Deus, com propósito. O seu propósito está no seu Criador. O sentido da sua vida está nele. E você pode claramente descobrir o propósito da sua vida, o sentido da sua existência, perguntando para Ele, relacionando com Ele, ou também, lendo a Bíblia, que é o nosso manual. Mas como uma pessoa, de costas para Deus, vai conhecer o propósito de Deus? De costas para o Criador? De costas para aquele que tem planos para nós? É uma vida sem propósito. É uma vida sem sentido. Pode até, ouvir de longe, a voz de Deus. Mas não tem essa sensibilidade de discernir. Por isso que a melhor coisa, é virar para Deus. É relacionar com Deus. É descobrir e receber dEle, o propósito para a nossa vida, o propósito para a nossa existência, e conhecer a sua palavra, aquilo que Ele estabeleceu para cada um de nós. Quando você, não usa, adequadamente, um objeto que seja, com o propósito que Ele foi criado, você sem dúvida vai perceber consequências negativas disso. Tem gente que diz assim, se Deus existisse a minha vida, se Deus existisse a minha vida, não estaria o caos que está, o problema que está. E muitos dizem, Deus virou as costas para mim, mas a realidade, é que nós, muitas vezes, é que viramos as costas para Deus. Deus tem um propósito para você, Ele te criou com um propósito, você não é um acidente, você foi planejado por Deus, e o seu propósito está nele. Se você não viver adequadamente, dentro do propósito que Ele estabeleceu, você pode até conquistar algumas coisas, mas você sempre vai viver frustrado, instigado, e se perguntando, por que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? E sem dúvida nenhuma, vai colher consequências negativas. Nobel, já ouviu falar nesse nome? Ele foi aquele que criou a dinamite. Existe o prêmio Nobel da paz, o prêmio Nobel da paz, veio depois que o dinamite, virou o que virou. Ele criou o dinamite, com um propósito, tinha um propósito quando ele criou, a nitroglicerina, que era anteriormente o explosivo do momento, ele era líquido, instável, tinha explosões, às vezes espontâneas, era usado para exploração de minério. Nobel, sabe o que ele fez? Ele criou a dinamite, com o objetivo de conter a nitroglicerina, para ela não ser usada de qualquer forma, e de repente uma explosão acontecer, e uma pessoa ser mutilada, uma pessoa perder a sua perna, como seu irmão, perder a própria vida. Ele criou a dinamite, a dinamite tem um propósito, mas ela, infelizmente, foi usada fora do seu propósito, e por ter sido usada fora do propósito, se tornou uma arma fatal. Milhares e milhares e milhares de pessoas, mortas pela dinamite. Por isso, ali naquele descontentamento, ele cria então, o Instituto Nobel, para promover as pessoas, a desenvolver coisas, os cientistas, a desenvolver coisas para o bem da humanidade, e cria então, o Prêmio Nobel da Paz. Essa é a consequência, de uma coisa criada com propósito, ser usada fora do propósito. Eu quero te dizer, que uma vida de costas para Deus, é uma vida, sem sentido, e sem propósito. Quando você dá um 180 graus, para Deus, você tem nele o propósito da sua vida, e vive tudo aquilo que ele planejou para você. Em terceiro lugar, uma vida de costas para Deus, é uma vida sem salvação. Sabe o que me admira? Todo mundo quer ir para o céu. A gente diz aqui, né? Céu. Quando a gente pensa em céu, a gente pensa na vida após a morte, com Deus. E eu admiro, e fico feliz, de saber que todo mundo quer ir para o céu. Mas eu fico me perguntando, como uma pessoa que vive sem Deus aqui, vai viver eternamente com Deus lá? Não tem jeito. A nossa vida, aqui, ela é momentânea. É a menor parcela da nossa existência. Nós fomos criados para ser eternos, sem dúvida nenhuma. E é por isso, que eu e você, somos inconformados com a morte. Morre alguém, é um sentimento tão estranho. É uma coisa tão esquisita. Nós não fomos preparados, e planejados para a morte. Não foi isso que Deus estabeleceu. Quando a pessoa morre, sem dúvida, é uma transição, para a vida eterna. A vida eterna, com Deus, ou a vida eterna sem Deus? Uma vida de costas para Deus, aqui na terra, é uma vida eternamente sem Deus. Às vezes você vai dizer, como eu pensei durante muito tempo da minha vida, não, mas eu faço bem, mas eu ajudo as pessoas, eu vou de vez em quando, a igreja, eu faço boas ações, eu vivo uma vida reta, não é bem assim. Alguma coisa boa está reservada para mim. Se você olhar para dentro de você, e reparar, e analisar, e perceber a sua vida, você vai ver, que aí dentro, tem alguma coisa esquisita. pensamentos que você tem, inclinações que você tem, você vai perceber, que você tem, de certa forma, uma inclinação para o mal, sabe o que é isso? E se chama, pecado. Quando o primeiro homem, nessa terra, que vivia com Deus, virado para ele, relacionando com ele, vira as costas para Deus, o pecado é estabelecido, aqui nessa terra, e todas as pessoas, já nascem com essa inclinação. E eu te digo, você pode fazer o que quiser, pode fazer boas obras, praticar boas ações, viver uma vida reta, uma boa filosofia de vida, uma vida equilibrada, legal demais, ser um religioso, mas você vai ver, que nada disso, tem poder, para tirar de você, para perdoar você, do pecado que está na sua vida. É por isso, que nós precisamos, virar para Deus, por quê? Porque aquele que nos limpa, aquele que nos perdoa, aquele que nos purifica, aquele que quebra o poder do pecado, na nossa vida, perdoa todos os nossos pecados, já cometidos, é somente Deus, que enviou aqui na terra, o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer pelo seu pecado, para que você não mais, vivesse dominado, por esses pecados. Salvação, você precisa virar para Deus, porque é só Ele que te perdoa, é uma vida com Ele aqui, relacionando com Ele, que vai te garantir, uma vida eterna com Deus. Uma vida de costas para Deus, é uma vida vazia. Uma vida de costas para Deus, é uma vida sem sentido, sem propósito. Uma vida de costas para Deus, é uma vida sem salvação. eu fico me perguntando, como pode viver de costas para Deus? Como pode? Só tem um motivo, plausível na minha cabeça, eu sei que tem outros, mas quando eu me pergunto, eu penso, as pessoas vivem de costas para Deus, porque não conhecem essa verdade, porque não sabem que podem, dar uns 180 graus, receber Jesus Cristo na sua vida, e viver de frente com Deus, relacionando com Deus, e desfrutando de tudo, que Deus pode oferecer. Eu durante muito tempo da minha vida, eu vivi essa vida vazia, tentava me preencher, de todas as formas possíveis, drogas, não só usava uma, mas todas, que eu podia experimentar, usar, não apenas usava, mas vendia, buscava preencher, buscava nas pessoas, buscava em religiões, buscava em tantas coisas, eu buscava, mas não buscava com Deus, um relacionamento íntimo, e sincero com Ele. Vivi uma vida sem propósito, uma vida sem direção, sem sentido, achava que, era um acidente, não fui planejado, não tem propósito nessa vida, mas descobri que Deus me criou, e tem um propósito na minha vida. Descobri que eu poderia viver, não inseguro, na dúvida, de onde eu vou, o que vai acontecer comigo, depois da morte, mas eu posso viver uma vida aqui, sabendo, que eu vou viver, eternamente com Jesus, eternamente com Deus, depois que eu morrer. eu tive a oportunidade, de ouvir uma mensagem, talvez semelhante como essa, e uma pergunta me foi feita, você quer dar uns 180 graus? simples, você quer virar o jogo da sua vida? Agora, viver com Deus, relacionar com Deus, e eu então, tomei essa decisão, uma decisão, que também a gente não toma, mediante o nosso esforço humano, há um caminho para isso, João 14, verso 6, Jesus disse, eu sou, o caminho, a verdade, a vida, ninguém, vem ao pai, a não ser por mim, eu abri o meu coração, eu entreguei minha vida para Jesus, sabe o que aconteceu? Simples, simples, o dia que eu fiz isso, eu dei uns 180 graus, agora, eu já não vivo mais vazio, eu já não preciso, de coisas, de pessoas, de situações, momentâneas, para me satisfazer, porque Deus, mora em mim, eu recebi Jesus Cristo, na minha vida, e eu vivo com Ele, relaciono com Ele, e a paz, que excede todo entendimento, guarda a minha mente, e o meu coração, uma vida plena, uma vida cheia, uma vida satisfeita, uma vida, não com uma alegria momentânea, mas com uma alegria, o tempo todo, eu não estou querendo dizer com isso, que eu não passo dificuldade, mas a felicidade, pregada por aí, é uma felicidade circunstancial, depois que acaba uma coisa, depois que a festa termina, depois que a pessoa vai embora, depois que se apaga o cigarro, vem a ansiedade, já vem aquele sentimento esquisito, está faltando, cadê? Eu vou viajar, e não tem isso, mas quando você está com Deus, pode vir até uma dificuldade, a festa pode até acabar, pode vir um problema na sua vida, mas a alegria do Senhor, é a nossa força, a alegria não acaba, porque Ele é a nossa alegria, que eu desci 180 graus, e minha vida, foi plenamente satisfeita, quando eu virei agora, esses 180 graus, e passei a relacionar com Deus, Deus agora não morava, do meu lado, perto de mim, numa imagem, que eu carregava na carteira, ou pendurado no pescoço, agora Ele mora dentro de mim, eu relaciono com Ele, eu vivo com Ele, eu converso com Ele, e eu leio a palavra dEle, eu escuto a voz dEle, eu pergunto para Ele, e Ele me responde, e Ele me revela, e eu conheço, o plano que Ele tem para mim, antes, o que eu vou fazer, aquilo que eu vou escolher, a pessoa que eu vou namorar, onde que eu vou estudar, o que que eu vou fazer, eu não consulto Deus, agora, quando eu acordo, eu já digo, bom dia Senhor, e ao andar, muitas vezes eu pergunto, o que o Senhor tem Deus, qual é a sua vontade, e viva uma vida, debaixo da proteção de Deus, debaixo da benção de Deus, com sentido, com significado, alinhado no seu propósito, mas o melhor de tudo, sabe o que é? É a garantia da salvação, um dia, esse mundo vai acabar, um dia, nós vamos deixar essa terra, é a única certeza, que nós temos, nós vamos morrer, e o dia, que esse momento chegar, você não vai ter como fazer uma escolha, as decisões da nossa vida, nós tomamos antecipadamente, se eu vou viver com Deus lá, eu vou viver com Ele aqui, hoje, eu vivo, na segurança da vida eterna, com Deus, eu vivo na segurança, de ser salvo, na segurança, de que se um dia eu partir, eu vivo com Ele lá, só Jesus Cristo, pode nos dar essa segurança, em 1 João, no capítulo 5, no verso 11, diz assim, Deus nos deu, a vida eterna, essa vida é nossa, por meio do seu filho Jesus, quem tem o seu filho, tem a vida eterna, quem não tem o seu filho, não tem a vida eterna, não tem nada melhor, do que viver uma vida, plena, com sentido, com propósito, e com a segurança, de uma vida eterna com Deus, você pode sair daqui dessa noite, assim, mas para isso, é preciso você tomar uma decisão, você quer virar o jogo, da sua vida, você quer, mudar de direção, não mais viver uma vida, vazia, procurando, coisas, pessoas, situações, para te preencher, mas ser completamente, preenchido, por aquele que te criou, você quer, quer receber, essa plenitude, na sua vida, com uma luva, você quer receber, o conteúdo, aquele que você sempre procurou, talvez não sabia, que era ele, que você estava procurando, talvez não sabia, que era isso, que estava faltando, você quer receber, a porção, que te preenche, que te completa, que te satisfaz, e muito mais do que isso, dá sentido, para a sua vida, você quer receber, salvação, a pergunta é simples, quer virar o jogo, da sua vida, talvez você pergunte, o que tem a ver, o Léo entrar ali, de skate, o que tem a ver, eu nem ando muito bem não, aliás, viu que eu nem sei andar direito, né? Mas para subir no skate, desse aqui, que seja para ir daqui, até aqui, você tem que ter coragem, às vezes você pergunta, o que tem a ver, aquela bicicleta ali, é colocar aquela bicicleta, ali em cima, tem alguma coisa a ver, só para ficar bonito, sabe o que eu quero te dizer? Para você dar, um 180 graus na sua vida, você tem que ser radical, você tem que ser radical, você tem que tomar, uma decisão radical, você tem que ter coragem, e ser radical, para dizer, eu não vou mais viver, independente de Deus, eu vou viver com Deus, você tem que ter coragem, para admitir, que você tem um vazio mesmo, e tem que ser radical, para tomar uma decisão, eu vou parar de buscar, preencher com coisas por aí, eu vou me preencher com Deus, não é uma decisão, para qualquer um, tem que ter coragem, sabe porquê? Porque você tem que admitir, você tem que reconhecer, tem que ser radical, não pode ter vergonha, tem que dizer, eu quero Deus na minha vida, eu não vou viver, de costas para Deus, eu vou viver de frente para Deus, eu vou viver com Ele, eu vou abrir o meu coração, vou deixar Ele morar aqui dentro, vou relacionar com Ele, tem que ser radical, para mudar de direção, tem que ser radical, para fazer uma oração, uma oração, convidando, Jesus Cristo, aquele que é capaz, de te mudar de direção, de dar sentido na sua vida, de preencher o seu vazio, muito mais do que isso, te dar plena salvação, é uma mensagem, muito simples, mas é a mensagem, mais poderosa, que tem, em toda terra, é uma mensagem, que transforma a vida, de muitas pessoas, transformou a minha, quem está falando aqui, para vocês, muitos aqui sabem, é um extraficante, eu fui preso duas vezes, tive a infelicidade, de ter que minha mãe, me tirar de lá, é uma pessoa, que fumava, talvez, uns 20 baseados, por dia, cheirava cocaína, dormindo, acordava, cheirava, dormia, acordava, cheirava, não satisfazia, fumava muito crack, também, noites, e noites, fumando crack, e todas, mais variadas drogas, buscando satisfazer, tentava de tudo, eu quero me satisfazer, eu quero me preencher, eu quero, buscava, buscava em sexo, buscava em relacionamento, buscava nas pessoas, mas eu estou aqui, para te dizer, Jesus Cristo, mudou, a minha história, Ele me deu sentido, Ele me preencheu, Ele me completou, eu estou legal, eu não preciso de nada, momentâneo, para me satisfazer, sabe uma vida, sem direção, sem propósito, eu era assim, não tinha propósito, não tinha direção, quando pensava em alguma coisa, pensava, óbvio, vender muita droga, ganhar dinheiro, ser estelionatário, dar o cano nos outros, e arrumar um jeito de ficar, rico, afinal, eu estou de costas, para Deus, mas um dia, eu entendi, e deu uma virada, de 180 graus, Ele me deu sentido, Ele me deu condição, de estudar, hoje, com a graça de Deus, sou formado, em duas faculdades, administração, e teologia, tive oportunidade, porque Deus, abriu a porta, de entrar em uma multinacional, crescer lá, profissional, me casar, seis anos e meio, aproximadamente, casado, está ali meu filho, quase oito meses de vida, me deu uma família, me deu sentido, me deu direção, sabe o que mais, Ele me deu? O privilégio, de não mais vender morte, a prestação, mas da vida, e vida de graça, proclamar essa mensagem, que tem poder, de encher, o vazio do seu coração, que tem poder, de te dar sentido, de te dar propósito, de te dar esperança, de alinhar a sua vida, com aquilo que Deus planejou, que alegria, que alegria que é, anunciar isso, aquilo que Deus fez, na minha vida, mas sabe o melhor? Viver uma vida, com a segurança, da salvação, Deus fez isso, na minha vida, Ele fez isso, na vida de vários aqui, que um dia, foram radicais, e deram uma virada, de 180 graus, sabe, me admira um homem, que deu uma virada, de 180 graus, dessa, o seu nome, é muito conhecido, vários aqui, talvez, devam ter esse nome, Paulo, cadê um Paulo aqui? Tem algum Paulo aí? Cadê os Paulos aqui? Tem um Paulo ali? Tem outro ali? Vários Paulo, lá em cima, tem Paulo também, mas tem rua São Paulo, quem já passou pela rua São Paulo? Tem cidade São Paulo, quem já foi em São Paulo? Tem estado São Paulo, quem já foi lá? Tem igreja São Paulo, sempre pouco, você sabe quem foi Paulo? Paulo talvez, era uma das pessoas, que mais viviam aqui, desse lado, o nome dele, era Saulo, Saulo de Tarso, Tarso, porque foi a cidade, que ele nasceu, e ele não era qualquer pessoa, não, porque lá em Tarso, era a cidade, Sicília ali, a capital de Sicília, era Tarso, era como se ele, tivesse morado, nascido, no lugar de maior cultura, inteligentíssimo, estudioso, onde as maiores universidades estavam, foi lá que ele nasceu, foi lá que ele cresceu, e ele era um perseguidor, dos cristãos, perseguiu os cristãos, mas um dia, Jesus Cristo apareceu para ele, e chamou ele, falou, Saulo, Saulo, porquê tu me persegues? A partir daquele momento ali, ele deu uns 180 graus, na vida dele, porque ele viu, Deus é real, Ele existe, olha só, de Saulo de Tarso, passa a ser chamado, apóstolo Paulo, foi testemunha, da ressurreição de Jesus, ele viu, ele escreve, e ele anuncia, se tornou um dos maiores escritores, só o Novo Testamento, 13 cartas, foi escrita por ele, todo mundo aqui conhece Paulo, muitos admiram Paulo, muitos são consagrados a Paulo, muitos até são devotos a Paulo, mas sabe o que Paulo fez? Ele foi um proclamador, de que Deus é real, de que Ele enviou o Seu Filho, para nos salvar, e que nós não precisamos, viver uma vida de costas para Deus, nós podemos dar uns 180 graus, e viver com Jesus, a vida dele foi toda transformada, é uma alegria dele, e a vida dele, foi dedicada em anunciar isso, por onde quer que ele passasse, talvez você já escutou muito falar de Paulo, não sabia a história dele, Paulo é bem conhecido, mas mais importante do que Paulo, é a mensagem também, que ele proclamava, hoje você tem oportunidade, aqui nessa noite, de assim como Paulo, deu uns 180 graus na vida dele, assim como eu, uns 180 graus na minha vida, você pode dar uns 180 graus na sua, chega de viver vazio, chega de viver sem sentido, sem propósito, chega de viver na dúvida, no medo, na angústia, será que eu vou para o céu, ou não vou? Hoje é dia, de ser pleno, cheio, da presença de Deus, é dia de você se alinhar, com o propósito de Deus, para a sua vida, e receber poderosa salvação, você está disposto, a virar o jogo da sua vida? Você está disposto, é uns 180 graus, mais importante, você pode dar, de uma vida independente com Deus, viver uma vida com Deus, você está disposto a ser radical, a tomar essa decisão, eu quero te encorajar, a fazer uma oração, uma oração, que expresse, talvez o desejo do seu coração, simples, mas poderosa, se você quer, viver, diante de Deus, eu quero te encorajar, a fazer essa oração, uma oração, que você vai ter oportunidade, de confirmar, eu vou viver com Deus, você vai ter oportunidade, talvez pela primeira vez, dar essa virada mesmo, você vai ter oportunidade, de voltar a viver, diante de Deus, porque eu sei que alguns aqui, um dia deram 180, mas depois completaram, e acabaram dando um 360, estão vivendo longe de Deus, e hoje é dia, de virar, de voltar, de abraçar, de receber, o nosso Deus, por meio de Jesus, em sua vida, eu quero te convidar, a fazer a sua oração, se você concordar, com o que eu estou dizendo, você repete a sua oração, uma oração participativa, eu falo, você repete, combinado? Uma oração simples, que diz assim, Deus, eu creio em Ti, se você concorda, pode dizer isso, em alta voz, diga, Deus, eu creio em Ti, obrigado, por me amar, e me aceitar, como eu sou, obrigado, por enviar, o Seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim, e me proporcionar, dar esses 180 graus, hoje, dia 19 de setembro, eu declaro, uns 180 graus, na minha vida, pois eu quero, viver com o Senhor, Jesus, entra na minha vida, eu te aceito, como meu Senhor, e o meu Salvador, me completa, me dê propósito, me salva, em nome de Jesus, amém, tem que ser radical, deixa eu ver quem fez essa oração, pela primeira vez, levanta a mão, fez essa oração, pela primeira vez, levanta, deixa eu ver, levanta a mão, Deus te abençoe, tem mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, fica com sua mão levantada, deixa eu ver, mais alguém? Pode levantar a mão também, aquele que está voltando para Deus, aquele que talvez já fez um dia, mas hoje é o dia de dizer, chega de viver vazio, eu vou voltar para Deus, tem mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, fica com a mão levantada, alguém do lado, viu essa mão levantada? Coloca a mão aí do lado dessa pessoa, abraça ela, Deus te abençoe, 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 abraça essa pessoa aí, Deus te abençoe, Deus te abençoe, alguém aí que eu não vi? Mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, mas alguém fez essa oração, Deus te abençoe, Deus te abençoe, coloca a mão aí do lado dessa pessoa, Deus te abençoe, 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 eu não vi você, Deus te abençoe, abraça essa pessoa, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, quem mais? Alguém aqui? Deus te abençoe, 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 mais alguém? Deixa eu ver, Deus te abençoe, eu não te vi, vai, seja radical, faz assim ó, Deus te abençoe, viu? Fica com a mão levantada, quero orar por você, abençoar a sua vida, aliás, eu quero marcar essa noite, porque tudo que é importante na nossa vida é marcado, o dia do nosso nascimento não é marcado? Tem uma data lá, o dia que você casar, o senhor se casou, é marcado também, é celebrado, então, todo mundo que levantou a mão, com coragem, tem que ser radical, vem aqui à frente, traz essa pessoa aqui, eu quero fazer uma oração por você, vai lá, radical, junto comigo, vem cá, traz essa pessoa aqui, eu quero te dizer uma coisa muito importante, vem cá, você que fez essa oração pela primeira vez? você que ficou sentado aí, pergunta para a pessoa que está do seu lado, hoje não é dia não, de você dar uma virada de 180 graus? às vezes você tem que trazer a pessoa aqui e falar, não, eu vou te levar lá, bom que vocês vieram aqui, pode ficar aqui, traz seu amigo aqui, quem está vindo aqui é quem está dizendo assim, eu não quero mais viver aqui, eu quero viver com Deus, ou está confirmando isso, está voltando para o Senhor, vem cá, sabe o que acontece quando você dá essa virada de 180 graus? virou 180 graus? depositou a sua fé em Jesus, aquele que te perdoa, aquele que te aceita, aquele que morreu na cruz por você, a Bíblia diz em João, capítulo 1, no verso 12, diz assim, aos que creram, e aos que receberam, quando você fez essa oração, Deus deu o direito e o poder de ser feito, filho de Deus, você se torna filho de Deus, a Bíblia diz que tem festa no céu, tem festa no céu, tem festa aqui também, festa para você, vou dar uma salva de palmas para essa galera, é festa para você, uma festa para você, eu quero fazer uma oração pela sua vida, então fica assim ó, na posição de quem vai receber um presente, e eu vou te dar um presente também, quem vem aqui vai ganhar um presente, tá bom? combinado? você só vai sair daqui com um presente, promessa é dívida, se você não vê ainda dá tempo, receber oração e receber seu presente, mas é só para quem está entregando a vida a Jesus, quem está dizendo, eu vou voltar para o Senhor, eu vou viver com Ele, Deus muito obrigado por essa noite, em especial Deus, nós te agradecemos pela vida de cada um desses que estão aqui, e nós oramos Pai, pedindo ao Senhor, que o Senhor faça Deus, conforme a Tua Palavra, preencha cada um desses, assim como o Senhor fez comigo Deus, e com tantos outros, eu peço Espírito Santo, enche, preenche, dá sentido, aponta o caminho, mostra o propósito para a vida deles, eu oro pedindo ao Senhor, ropero, teu milagre de salvação, eu clamo, Espírito Santo, enche a vida, dos teus filhos, nós aqui, como igreja, abençoamos, a vida deles, em nome de Jesus, amém, pode ficar aqui, dá uma viradinha para trás aí, peça para você, 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 peça para você,